Ela me disse, baby, hoje vamos sair Vamos beber, vamos chilar, nos divertir Mas tô sem dinheiro, baby, hoje é por tua conta Eu disse, espera, baby, calma, porque hoje, baby Hoje eu tô sem unha Baby, eu tô sem unha Hoje eu tô sem unha Baby, eu tô sem unha Me desculpa, baby, hoje eu falhei Tinha uma mexa, mas eu já gostei Dia complicado, tive preocupado Me assista a flita com a sua filha Meu nega precisou de mim Perguntou se eu tinha guita, eu disse que sim Mas hoje tô sem unha pra rejar e pra gastar Poço tá vazio, o coração tá pouco Ela me disse, baby, hoje vamos sair Vamos beber, vamos chilar, nos divertir Mas tô sem dinheiro, baby, hoje é por tua conta Eu disse, espera, baby, calma, porque hoje, baby Hoje eu tô sem unha Baby, eu tô sem unha Hoje eu tô sem unha Baby, eu tô sem unha Baby, relaxa com nada Tô sem unha, mas já passa Vamos areijar mesmo em casa Abre a garrafa, enche uma taça Esqueci já dessas vagabas Tira mesmo com o Tonayga Hoje a noite é só nossa Vamos areijar, vamos passar Vamos sair, baby Vamos areijar Oh, no, no Por tua conta Ela me disse, baby, hoje vamos sair Vamos beber, vamos chilar, nos divertir Mas tô sem dinheiro, baby, hoje é por tua conta Eu disse, espera, baby, calma, porque hoje, baby Hoje eu tô sem unha Baby, eu tô sem unha Hoje eu tô sem unha Hoje eu tô sem unha Baby, 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 baby Baby, eu tô sem unha Yeah, baby, 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 baby Tchau, tchau